A abertura oficial do Natal Encantado de Maringá vai ser amanhã, quinta-feira. E a Guarda Municipal já está preparada para manter a segurança de todo mundo que vai aproveitar para passear a noite. A grande novidade desse ano é que a Guarda Municipal vai ter um aplicativo para ajudar na identificação de pessoas e também nas abordagens. E ele faz um reconhecimento facial através do aplicativo. Então, através de um tablet ou de um celular, você consegue fazer o reconhecimento facial das pessoas. O cadastro é simples e rápido. Basta tirar uma foto e preencher os dados. O cadastro é fácil de fazer, não é demorado e a gente estará fazendo no micro-ondes da Guarda Municipal, que é a nossa base imóvel. O primeiro dia do evento, que será no dia 15, ele estará na Catedral e nos outros dias, na Praça Renato Celidone, na Praça da Prefeitura, na esquina da casinha do Papai Noel. Estará todos os dias lá do Natal. A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas compareçam na abertura do Natal, que acontece nesta quinta-feira na Praça da Catedral. A preocupação é muito grande, porque nós vamos receber visitantes de várias cidades aqui, que compõem a região noroeste do estado. Não é só o público de Maringá, que nesse período natalino que vem, as compras, vem para visitação, toda a questão do Natal encantado que está sendo colocada. O aplicativo ainda está em fase de testes e, se for aprovado, pode ser adquirido pelo município. É um período de testes. Caso haja utilidade esse aplicativo para a Prefeitura Municipal de Maringá, logicamente, vamos elaborar um edital de licitação, porque temos aplicativos semelhantes em outros locais do Brasil que a gente já tem conhecimento. Então, daí a gente abre. É aquele aplicativo que melhor se aplicar para atividade policial, nós utilizaremos.